Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Recebendo aqui hoje a Angélica, Angélica, nossa aluna de julho. Veio aqui fazer uma aula de terapia com a gente. E aí, gostou? Gente, é espetacular, adorei. Se eu pudesse, eu faria todo dia. É uma simpatia, o professor não poderia deixar de vir aqui conhecer e receber, né? Uma massagem, conhecer a biologia, uma atenção assim maravilhosa. Tô assim, pesada. Gostei muito. Bacana, bacana. Então, a Angélica veio hoje aqui, veio conhecer a gente. Obrigado por ter vindo. E também ser atendida, ela recebeu uma aula terapia, né? Então, é uma aula terapia, o que quer? É um atendimento exclusivo para alunos. Então, a Angélica, nossa aluna, finalizou o seu curso MDS. Ela é da turma de julho, agora, de 2022. E ela finalizou o curso dela no dia 16 de agosto, agora, em 2022. O certificado dela está aqui, trouxe aqui para a gente bater uma foto, registrar esse momento. Legal, estou. Adorei receber você aqui. Eu que agradeço. Eu que falo que adorei. E não vejo a hora de fazer o MAD assim que possível, né? Legal. E com certeza, quero montar mais esse para receber também. Bacana, bacana. Uma reflexologia, né? Uma terapia, né? Muito bom. A Angélica chegou aqui com uma dorzinha, umas cólicas, uma excitada, umas questões, ah, está tranquila? Tranquilo. Passou a dor, estava cansada. Estou super relaxada, passou a dor. Me dá vontade de ir embora, não? Não, por mim, eu ficaria aqui o dia todo. Então, como aula, pessoal, como aula, é isso que você tem que colher do seu cliente. O seu cliente tem que sair do seu espaço terapêutico com vontade de ficar. Com vontade de ficar. Com atendimento, do começo ao fim. Eu expliquei hoje para a Angélica. Do começo ao fim, o que você deve fazer para o seu cliente desejar ficar. Ficar, né? É isso o desejo que fica. É isso o desejo de ficar. Mas a gente precisa encerrar. Precisa. Eu volto outra vez. O que você diria para o pessoal que está aí querendo fazer os nossos cursos, Angélica? Pessoal, não perca tempo. Faça um curso que vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Obrigado, obrigada, Maria Angélica. Tudo bom para você? Um bom retorno para a Ibiuna. Obrigada. Um abraço para o seu esposo, para o seu filho, para a sua família. E sucesso. Ibiuna está muito bem representada pela nossa aluna agora, reflexologista podal Angélica. Isso. Ok? Se alguém quiser marcar com você, como que faz? Pode entregar contato comigo através do meu telefone. Ah, está ok. Você pode afinar seu telefone? Posso. É o 15997651676. Isso. Então, no vídeo aqui, aqui abaixo do vídeo, né? Tem o número que a Angélica postou para vocês. É o WhatsApp? É o WhatsApp. Isso. Então, é só entrar em contato com a Angélica e aí fazer o agendamento com ela. Será muito bem atendido. Dentro do nosso método, né? Sim. É o simples, prático, objetivo. Espero. Vou estar aqui no exército. Fazer um margem para se estar oferecendo uma terapia, uma reflexo-terapia para o pessoal, né? O atendimento emocional para o cliente. É o que todo mundo precisa hoje, né? Valeu. Obrigado, Angélica. Dá um tchauzinho, pessoal. Pessoal, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.